Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como faz aquela automação que muitas pessoas utilizam hoje em dia aí no marketing digital, aí empresas também, quando você coloca lá um conteúdo teu lá no teu Instagram e pede pra que a pessoa participe digitando eu quero ou alguma palavra-chave pra receber aquele conteúdo que você tá disponibilizando lá. Claro que você sabe que depois que você digita isso você recebe esse conteúdo que o produtor ou afilhado ou a pessoa ali, a empresa, tá divulgando e consigo, em pró disso, a pessoa que disponibilizou isso acaba conseguindo aí ter aí uns dados pra que depois ela consiga criar aí um anúncio pra mais pessoas iguais ou semelhantes, essas pessoas que estão interagindo e pedindo esse conteúdo e tem interesse, tiveram interesse nesse conteúdo que ele criou, tá? Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui como faz pra você criar essa opção de eu quero, por exemplo, usar isso pra todo o conteúdo que você cria e você quer que as pessoas coloquem lá essa palavra pra receber o conteúdo que você está disponibilizando usando a ferramenta de automação Manchat, tá? Então após a vinheta, vamos lá pra tela direto mostrar pra você na prática. Muito bem, olha só pessoal, antes de eu mostrar, abrir a tela aqui, só quero só simplesmente fazer um convite pra você a se inscrever no canal, vamos nos rumos, estou indo rumo aos 20 mil, quero que você, se puder, é claro, me ajuda, se inscreve no canal, deixa um like aí, tá? Pra mim conseguir sempre trazer conteúdo novo, conteúdo de valor pra vocês, tá? Então se inscreve aí e lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa saber aí, e precisa ter aí pra você acessar Manchat, acessar as coisas, tudo o que você precisa, tem fluxos prontos também, vou estar deixando um link pra você de fluxos prontos do Manchat aí, se você quiser e tiver interesse, tá? Temos grupos de WhatsApp Marketing aí com dicas de marketing digital, então ali tem um grupo pra você participar gratuitamente, você clica ali, entra lá e participa, tá? Então, acesse. Vamos lá pra tela então agora. Muito bem pessoal, olha só, tá abrindo aqui, tá? Só aguardando aqui abrir, que é o Manchat.com, tá? Esse é o site que você tem que acessar aí pra ter acesso ao Manchat, tá? Muito bem pessoal, como vocês podem ver, eu já tenho algumas automações feitas aqui, utilizando bem exatamente essas palavras aí, de eu quero ou alguma palavra-chave, tá? Então assim ó, simplesmente você vai criar uma conta ali no Typebot, tá? Não vou nesse vídeo mostrar como tu cria uma conta no Typebot, porque é até simples, você vai acessar o site da Manchat.com, vai logar com tua conta Google pra criar uma conta, criar um cadastro, depois você vai cair numa aba igual essa aqui, ainda vai ter aqui o início, né? Que provavelmente você vai cair nessa parte aqui de iniciar, e daí tem aqui os contatos que você já, pessoas que interagiram com você aqui e tem a parte de automação, tá? Essa aqui é uma conta nova também que eu já fiz, então vamos lá, eu vou mostrar pra você aqui qual é essa automação que muitas pessoas utilizam e ela é bem simples de você fazer, eu já tenho algumas prontas, mas eu vou mostrar pra você como faz, tá? Bom, primeira coisa, você vai clicar aqui em nova automação. Talvez eu precise voltar em alguma das minhas que já estão ativas aqui pra mostrar como é o próximo espaço, tá? Porque eu não tenho o Manchat Pro, eu não tenho ativado, né? Então bem provável que eu tenha que usar esses que já estão rodando, que ele deixa você usar alguns X de fluxos aqui, e depois você tem que assinar aí o pacote, né? Mas você pode estar fazendo o quê? É o que mais ou menos eu uso, eu acredito que muitas pessoas também usam, criam fluxo, deixa ele de determinado tempo rodando aí pras pessoas interagirem e tudo mais. Quando eu vejo que esse engajamento caiu e que o teu anúncio lá não tá mais atraindo pessoas, não tá mais, você vem aqui, coloca outro anúncio no lugar e aí continua sem ter que tá fazendo nenhuma assinatura, não tem que tá pagando nada. Bom, nova automação, e você vai, aqui em nova automação, você vai escolher essa aqui, ó, tá? Podemos colocar aqui, ó, essa automação aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui, mas aqui são os modelos, tá? Que ele já deixa pronto pra vocês, se você for ler aqui, já diz aqui, ó, né? Diz que tá em inglês, mas é converta que aumenta a conversão com flow ups na automação e tal, né? Então aqui, ó, converta seus comentários do Instagram vendas. Então você pode escolher algum aqui e também até começar algum do zero. Tá, eu geralmente pego algum aqui, então olha só. Vamos pegar, por exemplo, esse daqui, ó, pra começar aqui, ó. Olha o modelo, né, já te dá um modelo aqui de como que é, né? Vamos ver outra coisa aqui, bom, pegar só como exemplo, tá, pessoal? Então assim, pode escolher qualquer outro ali também. E aqui, é o que vai acontecer, você vai escolher aqui um gatilho, tá? Um gatilho seria o quê? Uma postagem, ó. Você vai clicar aqui, ó, e vai escolher aqui, por exemplo, ó, Criar uma automação quando, ó, o usuário clica em um anúncio. Então esse aqui é Pro, tá? Esse aqui a gente nem vai falar sobre, porque, né? A não ser que você tenha uma assinatura aqui, ativou o Pro, você pode usar esse aqui, ó. Quando o usuário clica em um anúncio teu, tá? Por exemplo, é interessante pra quem anuncia, tá? Porque anuncia é bem bacana essa opção aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Comentário numa publicação ou Reels. Esse aqui é o que é mais o pessoal aí tá usando, né? Porque o pessoal faz muita publicação no Reels, né? Então é lá que o pessoal comenta, né? Acaba comentando bastante, cria engajamento e acaba tendo bastante interações. Resposta aos Stories. Então a pessoa respondeu alguma coisa nos seus Stories lá, vai estar recebendo alguma coisa ali, né? O usuário clica num link referente. O usuário envia uma mensagem, tá? Uma mensagem no teu Instagram. E essa aqui você pode estar configurando, fazendo várias configurações aqui, por exemplo. A pessoa enviou uma mensagem no teu Instagram. E você quer responder, quer que ela receba uma resposta automática, você configura aqui, ó. Tá? Então, aqui também é pra quem tá fazendo transmissões ao vivo. Então vamos por essa opção aqui. O usuário deixa um comentário na sua publicação do Reels. É publicação, tá? Uma publicação que tu fez ou uma publicação no Reels, tá? Essa é bacana. A gente depois vai fazer mais vídeos sobre mostrando outras opções aqui, tá? Então se inscreva aí no canal. Vamos lá. Vamos optar por essa aqui, tá? Então o que acontece aqui, ó. Já abriu. Pode ver que já abriu aqui agora, né? Algumas opções aqui. Então você vai escolher um desses anúncios que tu fez aqui, né? Uma dessas... Por exemplo, eu vou usar esse aqui como exemplo, né? E aí, pronto. Olha só. Clica aqui em avançar. Aqui você vai escolher, então, o que são as suas palavras-chave, tá? Então, ó. Por exemplo, aqui, ó. Palavras-chave. Você vai colocar aqui, ó. Eu quero. Coloca aqui, ó. Eu quero. Coloca o jeito que você acha que as pessoas vão colocar, né? Eu quero. Tá bom. Por exemplo, aqui no comentário também, né? Eu quero. Mesma coisa. Você vai colocar aqui também as mesmas coisas, tá? Que tu colocou ali em cima. Beleza. Então, tá. Dá um continuar aqui. Aqui são... Aqui você precisa deixar três fraseszinhas. Como essa aqui, ó. Link enviado com sucesso. Verifique seu BM. Tá? Então, por exemplo, assim, ó. Coloca mais aqui, ó. Ó. Link enviado. Link enviado. Com sucesso. Verifique seu BM. Tá? Beleza. Mais um aqui, então. Acabei. Acabei. Dele enviar o link. Em sua DM. Deixo mais um aqui, então. Link enviado com sucesso. Bom proveito. Ou aproveite. Aproveite. E já me siga. Beleza. Temos aqui, então, três respostas aqui. Clique em salvar. As três respostas aqui estão aqui, né? Três respostas públicas. Tá? E agora você vem aqui, ó. Enviar a mensagem. E qual que é a mensagem que você vai enviar aqui pra pessoa que interagir com o teu. Pessoa que colocou lá na tua publicação. Digitou lá, por exemplo, eu quero. Você vai enviar aqui, né? Aqui. Por exemplo, aqui. Está o seu conteúdo. Espero que goste. E já. Espero que goste. É só colocar isso aqui, porque a pessoa provavelmente que já está me seguindo. Porque eu coloquei a opção de que as pessoas que podem curtir, compartilhar, curtir, comentar no meu Instagram. Elas têm que estar, têm que estar me seguindo. Somente amigos que podem comentar nas minhas postagens. Então, essa pessoa tem que estar me seguindo. Então, nem vou colocar mais nada aqui. Claro que se você está com o teu Instagram totalmente aberto. Não tem nenhuma restrição, no caso. Você pode deixar aqui agora. Aproveita e me siga também. Ou comece a me seguir. Algo assim você vai colocar, tá? Então, você vai colocar. Você pode estar colocando um botão aqui, né? E pode estar adicionando o link de um site, por exemplo. Porque a pessoa vai clicar e vai cair em algum lugar. Um atraso inteligente. Isso aqui tudo é pró. Então, não vamos nem comentar. Mas você pode estar colocando aqui um site. Pode estar adicionando aqui o link do site. Aqui que você quer que a pessoa abra. E você pode estar escrevendo aqui, né? Clique aqui. Clique aqui. E coloca o link aqui da pessoa, tá? Então, aqui você pode até salvar uma tag também. Quando a pessoa clicar aqui no botão que quer. Você pode salvar uma tag para você depois acompanhar aí, né? São as pessoas que interagiram com esse post. Para esse exemplo, eu não vou colocar nada aqui, só. Deixa eu ver se tem algum modelo aqui. De site. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Colocar aqui então. Opa. Ué. Não copiei. Vamos lá de novo então. Ah, só copiou o ar. Aí, beleza. Concluir. Muito bem. Estamos com a mensagem pronta aqui. Gatilho pronto. Mensagem pronta. Link para entrega do produto. O conteúdo, digo. E a gente pode também estar colocando aqui, ó, né? Eu vou só colocar aqui, ó. Como teste. Essa automação aqui. Você pode depois estar colocando o nome aqui. Não está dando agora, mas enfim. Depois a gente vê. E você vem aqui a configurar. Chat ao vivo. Ele pede para ir para o gatilho. A automação está ativa. Então, olha só. Vamos ver aqui. Você clica aqui para ativar. Aqui vai aparecer esse botãozinho aqui para ativar esse gatilho. Você então clica para ativar o gatilho. Aqui, como eu falei, então, né? Tem que ativar o PRO. Porque eu já tenho vários ativados. Então, assim que você clicar aqui em ativar o gatilho. Já vai estar ativado o teu, né? No meu. Está no PRO ainda, né? No PRO não. Digo no limitado. Então, eu teria que assinar agora o PRO aqui, tá? Mas para você só fazer esse procedimento que vai dar certo. Você vem aqui em automações. Você vê que está sem título. Esse aqui está desativado. Então, pode ver que os outros aqui estão ativados. Esse aqui não, mas os demais estão, né? Estão ativados. Tá? Então, olha só. Então, esse aqui não está. Porque, como eu falei. Mas se eu vim aqui, por exemplo, nesse aqui que está ativado. E eu aqui posso editar ele, né? Posso editar ele e reaproveitar esse aqui para não precisar ativar o plano PRO, tá? Então, eu só vou agora, no caso, excluir este porque não vai ter utilidade nenhuma para mim aqui. Então, se você fizer também alguma coisa der errada e você precisar desativar, precisar excluir. É bem simples assim, tá? Muito bem, muito bem. Então, espero que você tenha entendido aí. Esse é o tipo que as pessoas utilizam hoje para fazer essa automação, colocando palavras-chave para que você consiga enviar o conteúdo para as pessoas, para fazer com que elas consigam interagir mais com o seu Instagram. Com isso, você acaba conseguindo seguidores também e acaba tendo mais interações e contatos para você, tá? Então, fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Ah, lembrando aqui na descrição, vou estar deixando fluxos prontos para você. Se você gosta aí de fluxo, tem tudo prontinho, vou estar deixando o link aqui na descrição do fluxos prontos para o Manchat, tá? O Typebot, eu já ia falar isso, mas é para um próximo vídeo. Então, fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.